Oi gente, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje no vídeo eu vou trazer maquiagem, maquiagem que eu faço em 10 minutos, gente. Assim, uma maquiagem bem fácil, porque eu sei que o nosso dia é super corrido, né? Hoje em dia é muito corrido o nosso dia, a gente já levanta, a gente tem que tomar café, tem que se arrumar, aí as pessoas que tem filho tem que levar o filho pra escola, tem que arrumar a casa, tem que trabalhar. É aquela loucura e muitas vezes a gente, assim, deixa de fazer uma maquiagem, né? Eu já saí várias vezes com a cara lavada do jeito que eu estou aqui, mas assim, gente, eu me sinto super mal, sabe? Eu gosto sempre de estar maquiada, então assim, eu falei assim, eu preciso fazer uma maquiagem que eu faça em 10 minutos essa maquiagem, mas tipo assim, saia bonito, legal, e eu fui me adaptando, sabe? Eu fui testando, testando as coisas e acabei, sabe, encontrando uma forma de fazer uma maquiagem em 10 minutos e eu sou feliz, gente. Fazer uma maquiagem em 10 minutos e não sair com o rosto lavado. Então, gente, ó, pra gente começar a maquiagem, são poucos produtinhos, sabe? Você não precisa de ter muita coisa. Eu acho, assim, que eu ando muito minimalista. Gosto de poucas coisas, sabe? Não gosto de ter muitas coisas. Antigamente eu tinha muita coisa de maquiagem, eu fazia aquela maquiagem mais forte, fazia contorno, passava iluminador, passava, sabe, blush. Hoje em dia eu gosto de uma coisa mais simples e vocês vão ver agora a minha maquiagem. Tenho certeza que vocês vão gostar, então vem comigo aprender a fazer uma maquiagem em 10 minutos e eu vou ensinar passo a passo. Eu vou usar, gente, um protetor solar com cor. Eu gosto desse da Chiseido, tem resenha aqui no meu canal, tá? Vou deixar aqui pra vocês. Mas, assim, gente, vocês usam o protetor solar com cor que vocês gostam, sabe? Tem vários aí no mercado, na farmácia também tem, sabe? Protetor solar com cor, wow, e é um preço mais acessível. Então, assim, tem variedade. Não precisa ser da Chiseido, tá? Para passar o protetor solar com cor, eu vou usar a esponjinha da Mari Saad. Gente, se vocês não têm essa esponja, ó, vale um investimento. Ela é maravilhosa. Eu já tenho faz tempo essa esponja, ela tá inteira e eu amo. Acho que, assim, eu já tive várias esponjas, mas essa é a minha preferida, da Mari Saad. Então, ó, sempre chacoalho o produto. A minha cor é médio, gente, da Chiseido. Muita gente me pergunta, Stephanie, qual a sua cor da Chiseido? É um médio, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu não vou colocar direto no rosto. Eu coloco aqui. Vou colocar ele aqui. Ó, esse tanto. Tá vendo que ele é bem consistente, né? Vem aqui, ó. Começo nas minhas olheiras. Venho passando e dando batidinhas, ó. Já para cobrir elas. Tudo dando batidinha. Não arrasto, tá? Só venho dando batidinhas. Aí, vou pegar mais. Mas sempre colocando na esponjinha, tá? Venho desse lado, ó. Batidinhas. Olha lá e ficando... Você já vai percebendo a diferença, né? Passa aqui entre o nariz. Vou pegar mais um pouco e vou passar aqui na minha testa, ó. Tudo dando batidinhas. Vem aqui, ó. Já passo bem no cantinho, ó. Uma dica. Fica resíduo de produto na esponjinha. Então, o que que eu faço? Eu venho passando aqui, ó. Pra igualar com a cor do meu rosto, tá? Agora, eu vou... Vim aqui na sobrancelha e dar uma penteadinha nela. Mas antes eu vou tomar meu chá. Gente, eu sempre vou tomar chá aqui pra incentivar vocês a tomarem chá, tá? Hum. Esse é gengibre com limão. É maravilhoso o chá. Então, eu vou dar uma penteada na minha sobrancelha. Pega um pentinho que vocês têm, gente. Qualquer um. Esse meu pentinho já tá até velho. Eu tenho que comprar outro. Mas qualquer um que vocês têm, ó. Penteia a sobrancelha. Deixa eu pegar um... Um espelho. Pra ficar mais fácil. Ó. Penteia jogando assim, meio que pra cima. Aí, eu vou pegar o meu Jimmy Brow. Que é da Benefit. Que eu já falei dele aqui pra vocês. Ó, ele é um líquido marronzinho. Da cor da minha sobrancelha. Ó. Se eu não me engano, o meu é o 4 de Jimmy Brow. Daí, eu venho, ó. Pra dar uma pintadinha nela. E pra deixar ela pra cima. Que eu gosto dela bem naturalzinha. Não gosto dela mais pintada do jeito que eu pintava antigamente. Antigamente, eu pintava com sombra, de sobrancelha. Agora, eu não pinto mais, gente. É uma coisa, sabe? Bem mais simples. Bem natural mesmo. Aí, deixa eu baixar aqui pra não secar o produto, ó. Eu venho com o meu peitinho e vou arrumar ela outra vez. E ela fica assim, gente. O dia todo. Bem jogadinha. Vou passar agora a sombra. Gente, eu uso essa paleta aqui da Marissa Ad. É a primeira paleta de sombra que ela lançou. Eu gosto muito dessa paleta porque, assim, ela vem todas as cores que eu necessito, sabe? Não necessito de muita coisa, ó. Então, eu tenho uns tons marrom, marrom mais terra, rosa, sabe? Eu tenho uns brilhos. Essas que são mais... Essa gold de cristal, sabe? Então, assim, com essas cores que tem aqui... Gente, sério, eu me viro. Então, eu não preciso ter muita paleta de sombra. Então, assim, vale a pena investir, gente, nessa paleta. Vou usar o pincel da Luizense. Deixa eu ver ele aqui. Luizense. Esse pincel é maravilhoso e, além disso, ele é lindo. E barato, gente. Eu comprei na 25 de março, quando eu tava aí no Brasil. Eu vou usar essa cor, ó. Soft Brow. Que é uma corzinha marrom. Que eu vou passar aqui. É super facinho, gente, ó. Então, eu pego lá no pincel a minha cor. Venho. Tiro um pouco do excesso. Com o dedo mesmo, baixa assim, ó. Tiro um pouco do excesso que fica. Vem e vem passando, ó. Só pra dar um fundinho, uma cor. Deposita, tá? Vem depositando. Dá uma esfumadinha de leve, ó. Faz assim. Não tem muito segredo, gente. É só depositar. Vem com o pincelzinho, ó. Passa aqui, ó. Em cima. Só pra dar uma... Fazer um fundinho. Ó. Já tá ótimo. Aqui a mesma coisa. Ó. Batidinhas. Dá uma batidinha. Pra depositar. Só pra dar uma corzinha, ó. Vem. Faz assim, ó. Vai e vem. Super levinho, ó. Pega aqui no cantinho, ó. Vai e vem. E já, ó. Deixa eu colocar mais um pouco nela. Só depositar. Aqui. Gente, super rápido e super simples. Talvez aqui vai passar de 10 minutos, né? Porque eu tô ensinando passo a passo. Mas quando vocês fizerem em casa, vocês pegarem assim o jeito, vocês fazem 10 minutos essa maquiagem. Agora eu vou vim com o rímel. Eu tô usando esse da Colorsal. Esse rímel é maravilhoso, gente. Eu amo. Então, vou passar ele. Bastante, gente. Capricha no rímel, ó. Pega lá embaixo e suco. Ó. Ó, já dá uma boa diferença, né, gente? Agora esse. Pega, ó. Lá embaixo e sobe. Lá embaixo, bem próximo à raiz. Só cuidado pra não borrar. E para finalizar, gente, o batom, né? Que não pode faltar. Pega um papelzinho, ó. Pra dar uma limpada aqui. Que sempre fica sujinho, né? Vem, ó. Limpa. Vou pegar meu batom. Gente, eu tô usando esse batom da Revlon. Ele deixa os lábios super hidratados. Eu amo, gente. Ele é cor mate. Fica lindo. E vai com toda a maquiagem. Combina com todo o look. Então, eu pego. Faço assim. Olha essa cor que linda de batom. Deixa eu aproximar. Linda, né, gente? Essa cor. Eu amo. E tá aí, gente. Make pronta. Tudo o que precisa, gente. Sobrancelha penteada. Sobrancelha o quê? Uma sombra levinha. Rímel. Batom, sabe? Um protetor solar com cor. Não precisa de mais nada. Tudo isso pra não sair com a cara lavada. Você faz em 10 minutos. Talvez no começo você demora um pouquinho mais, né? Porque você tá aprendendo. Mas depois, em 10 minutos, você faz essa maquiagem. Mas também tem a opção de passar blush se vocês quiserem, sabe? Colocar um iluminador. Daí fica a critério de cada um. Mas eu gosto assim, gente. Eu gosto de sair na rua assim mais simples, sabe? Durante a semana. Não sei se eu vou pra uma ocasião assim mais especial. Daí sim, eu coloco um blush, coloco um iluminador e fica perfeito, gente. Se vocês gostaram, curte aí o vídeo que vocês me ajudam. Compartilha, se inscreve aqui no canal, gente. Que tem vídeo toda semana. E eu vou deixar o meu Instagram aqui. Me segue lá. Que também posto bastante conteúdo no meu Instagram. E é isso, gente. Beijos, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.